Olá, eu sou Marinho Cunha, policial federal aqui em Belém do Pará. Eu vou passar para vocês mais uma dica de segurança, só que desta vez não é segurança digital, é segurança nas estradas. Você sabia? Olha aqui comigo. Quando você compra um pneu, você sabia que ele tem uma classificação quanto ao consumo e uma classificação quanto à estabilidade na chuva, nas estradas? Eu vou ser sincero com vocês, eu não sabia. Isso aqui me chamou muita atenção. Você vê que este pneu aqui é fabricado pela Continental, que tem quatro empresas que fabricam pneus, que a Continental fabrica. Este aqui é da Viking. Um pneu que custa em média R$ 300,00. Mas olha a classificação dele quanto ao consumo. Uma escala de A até G, ele está classificado como F, quase a pior delas. E uma classificação de A até G quanto à estabilidade em chuva na estrada, está na letra E. Isso aqui, nenhum vendedor fala para você. Eu pesquisei há quase mais de uma semana pesquisando pneu e nenhum vendedor, nem na internet, se fala sobre isso. Por isso eu resolvi dar essa dica de segurança para você. Pode salvar vidas. Se você puder compartilhar com seus grupos, nas suas redes, compartilhe. Porque isso aqui pode salvar vidas. Isso aqui, ninguém fala sobre isso. Está certo? Então, divulgue, compartilhe, isso pode salvar vidas. Em breve voltaremos com mais dicas para vocês.